Bom, galera, Tony Gara que será o curso de desafios aqui no canal, Tony Gara, já faz um tempo que eu não trago, porém, estamos de volta escaradão com essa série, mano, pra voltar com chave de ouro, velho. Eu tinha uma ideia, parceiro, desse desafio, que eu acho, acho não, eu tenho certeza que vai ser muito difícil de fazer, mano, onde eu só vou poder matar com a arma do inimigo. Eu não vou poder usar aqui a minha própria arma do meu armamento, não, velho, eu vou ter que esperar alguém do meu time matar o time adversário, pra mim ir lá, pegar a madeira do chão e começar a matar. E não vai ser só isso, galera, o desafio não é só isso, mano, cada vez que eu matar, eu vou ter que pegar a arma do inimigo, eu não vou poder pegar uma arma ali e sair e matar todo mundo, não. Pegar a arma do inimigo, matei um, vou lá, pegar a arma do que eu acabei de matar, e aí, por diante, esse é o nosso desafio, vamos que vamos, mano, vai ser muito difícil. Então, mano, se eu conseguir, velho, merece seu like, de verdade, se eu conseguir ali, pelo menos, uma presinha, matar um, pegar a arma do cara, matar outro, pegar a arma dele, se inscreve no canal, pô, clica o botão de vermelho, velho, sem relações, vamos que vamos, vamos torcer aqui pro time matar alguém logo de cara, e vir lá pegar a arma dele e tentar matar alguém ali, mano, vamos tentar, vamos tentar, velho. Mano, summit de descarada, pô, eu acho que em summit, por conta do seu mapa mais pequeno, eu acho que vai ser mais fácil, mano, vamos. Cara, eu não vou poder matar, velho, vou esperar alguém matar o meu time e pegar a arma do cara, velho, vai ser muito difícil, velho. Mata o time, faz a boa. Cara aí, mano, cara aí, mata esse cara. Ih, já era. Mano, eu vou pegar a arma do meu amigo. Galera, eu peguei a arma, ai, eu ia matar o cara. Eu tinha que pegar a arma do meu amigo, não era do meu amigo, parça. E não tava no errado ali, mano. GG, eu te matou, cadê os caras, cadê os caras? Tão cara, nossa, tem cara parada aqui. Ui, o cara deixou vivo. Meu Deus. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Quase matei. Nossa, mano. E olha lá muito esse cara aí, parça. Mano, não tem arma, galera. Aqui é a arma do seu, finalmente. Peguei. Vem frente também. Vem. Puxa. GG, bom time. Vem de boca não. Pega a arma dele. Bora, velho, começou, começou, mano. Agora sim. Cadê os caras? Perceba, vai pra lá não, mas não esquece. É, o Propeer tá fazendo aquele desafio de... Toda hora ficar trocando de arma, né? Eu mato o cara, eu mato o cara, eu mato o cara, eu mato o cara, eu mato. Vai ser assim mesmo, mano. Aqui embaixo. Oti! O som do jogo... Não, o som do código é uma maravilha, galera. Pô, o som tava falando que o cara tava lá na frente, mano. É loufura, parça. GG. Ah, o cara era a V direto de mim. Esse é o difícil, galera. Porque, tipo, do nada vem um cara magicamente na minha frente, mano. Essa parte é mais difícil. Pra cá não, pra cá não. Me dá sua arma. Fora também. Me dá sua arminha também. Vai pro outro, vai pro outro. Cara, tá dando certo, mano. Ai, não. Receba. Me dá sua de brilhante mística. Cara, tô conseguindo, galera. Tô conseguindo, mano. Crave, crave, time. Tomara que é atrás. Não, 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 rapaziada. É, galera. O cara tava com a louvinha. Então, eu vou ter que pegar a louvinha dele, mano. Esse cara no meio, filha da mãe. Pô, esse magic, ele realmente é o mágico, tá ligado? Ele aparece mágico na minha frente do lado. Crave, crave, time. GG, eu te matou, te matou. Precisa de shoot blade. Dá pra mim? Irmão, tô no próximo, hein. Tá geral aqui no meio, velho. Só pra assustar, só pra assustar. Pera aqui em cima. Pula, filha da mãe. Pula. Tá aqui em cima. Matei ele, matei ele, matei ele. Shoot blade. Caraca, dando certo aí, não sei como. Ai, foi também. Me dá sua arma. Quase matei, matei esse cara de mim. Oxi. Eu acho que ele tava tentando fazer a filha da ação, mano. E ele morreu ainda. Tá de sacanagem que o cara morreu. Eu não tenho nenhuma arma. Mata alguém aí, parceiro. Tocar a neve. Tá, não vou poder ir em neve ainda, mano. Me dá essa arma. Me dá essa arma. Eu moro aí. Eu moro aí. Mágica apareça do nada de novo. Boa que você tá pegando ponto, mano. Me dá arma aí, time. Me dá arma aí, pô. Peguei. Eu de boca não. Vou dar essa arma. Eitape, que chopper é essa, parceiro? Caraca, ele tá usando a chopper sem o bagulho, mano. Nossa, olha o time, galera. Eu nasço, o cara nasce do meu lado, mano. Eu vi, eu vi aquele cara. Continua atirando, pirata mãe. Ah, não deu tempo, deu tempo, deu tempo. Filt break. Pelo menos 10 kills eu tenho que fazer, velho. Vamos aí. Ao lado, ao lado. Mata esse cara aí, irmão. Faz a boa, irmão. Mata esse cara, mata esse cara. Não é possível? Matei. Matei. Ao lado, meu parceiro. Vem. O cara aqui, ó. Vaza. Quase me matei. Que arma é essa? Ô, louco. O cara me deu um tiro de LK, mano. Sem arma, velho. Ah, ele tava parado. O cara deixava estar parado no cantinho. Filha da mãe, velho. Vem cá pra nós. Fica fora. Me dá a sua tibulete. Tomando aqui em cima, velho. Não, tá aqui embaixo. Ô, louco. Logarzinho, né, pai? Me deletado, mano. Tá, eu consegui 12 kills, velho. Tá ótimo. Penexia pra nós. É nossa, velho. GG. Mano. Pra primeira play do desafio, velho. Eu joguei bem, mano. Cara, que é muito difícil, galera. Mano, você tem que... Cara, que é muito difícil, velho. De verdade. Clã, você tem que ficar pegando a arma do cara. Mapa grande, isso aqui é muito difícil. Se cair mapa grande pro Fire Rage, eu tô vendo. Acho que foi mais fácil por ser esse Thumbit. Mais fácil em TA. Imagina que é um Fire Rage, um Raid ali. Isso é louco. Bora fazer uma play. Mano, eu quero... A meta agora é matar 20. Eu matei 12 aqui. Fiquei útil. Minha meta agora é matar 20. E ficar aí pelo menos em terceiro lugar, mano. Vambora. Nossa, galera. Fire Rage vai ser loucura, tá, mano? Eu acho que não vai dar pra matar mais não, parça. Minha meta é matar 10 aqui, velho. Vou dar a volta por aqui, mano. Torcer pra te matar, velho. Vai, irmão. Faz a bola lá, mano. Matou, matou, matou. Pega essa arma. Pegaram. Boa, peguei. Pra cá não, me deu essa arma. Foi também, vamos. Caraca, tá concentrado, mano. Calma aí, calma aí. Pegar, pega, pega. Tá aqui? Mudou a espalda, segura o C.A. O que é isso? O que é mais? Caraca, eu não consegui controlar a HVK, mano. Esse carazinho aqui tá meio meado, hein. Só não pode deixar os caras pegar o A, o B, velho. Sobe, Fê, também. Sobe. Receba dele, Tedious. Fica certo para o novo. Ah, B, marinha. O que é mais? O que é mais? Vou ajudar a montar em pegar o C aqui, velho. SKS, filha da mãe, mano. Nossa, pior que eu tinha ouvido que ele tava ali, mas eu pensei que ele ia meter o pé, velho. Segura esse pé, segura esse pé, time. Boa, pegaram o C. Morre o mato, irmão. Peguei, peguei a rosa do cara. Tá, o cara da SKS tá aqui ainda, mano. Liga-se, esquece aí, parceiro. Tô mano dando a volta aqui, ó. Não matei, não fui eu que matei. Posso continuar com a SKS? Pô, ela tem que pegar, se é boa, time, pegaram lá. É isso, pô, você segura agora, mano. Toma, não pode ir. Tá, vou ter que pegar a arma dele, velho. Esquece, esse cara da SKS. Pô, esse mano da SKS é o mágico, hein, velho. Parece do nada, pô. Vai lá, vai lá, time. Tô com 6 kills, mano. Faz a boa, faz a boa. Mataram, irmão. Vá lá, vá lá. Meu Deus do céu. Pô, um personagem. Pegaram aqui esse macho. Puxa. Matei. SS pra nós. Mano, tem um cara aqui. Sobe, Nogueiro. Não vai subir aqui não, parceiro. Vou pegar no B. Mano, só a SKS é nossa. Ah, se eu tivesse SKS, se eu pudesse usar SKS aqui, velho. Putz, me deletou. Tá, a HVK, a classe dele realmente funciona na mão dele, velho. Mano, 8 kills, galera. Nossa, eu meto pra dar 10. Irmão, vou pegar esse aqui. Matei, matei, time. Boa. Esquece pra nós. Vem. Metei o pé, metei o pé. Esse cara vai dar respawn, mano. Ele ativou a katana. Tá de sacanagem comigo. O cara dando... Cambalhota do nada, mano. Que isso? Cara aqui na frente, cara aqui na frente. Matei esse cara. Matei esse cara. Ah, ele tá com a aluvinha. Tá atirando. Vai aluvinha? Putz, que pariu, velho. Mano, que pariu que dessa, cara? Tô dando nada, velho. De verdade. Tá, ainda tá ganhando, pelo menos. Não deu tempo, não deu tempo, não deu tempo. Vou matar ele. É, eles vão pegar o B, mano. Esse primeiro A já é nosso. Mata, mata ele, irmão. Mata ele, irmão. Mata ele. Taminhado, mano. Passa pra lá. O cara tá com você, mano. Não, não é possível. Cara, perdeu os três pontos. É loucura, velho. Pega esse B, pega esse C, pega esse C, time. GG. Acabou a bala, acabou a bala. Vou matar ele. Bora. Primeira área é nosso, mano. É muito difícil, galera. É muito mais fácil em mapas pequenos, velho. Caraca, que parte dessa, parça. Bora, 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 bora. Tô com nove kills, mano. Pelo menos em último eu não quero ficar, velho. Tenho que torcer pro time matar alguém perto de mim, mano. Vou juntar ali com o meu amigo. No container. Quase morrer na granada, velho. Vai lá, irmão. Vai lá, faz a bola. Faz a bola lá, mano. Bora, 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 bora. Ah, pegaram a goleia. Você tá de sacanagem. Tem cara do C aqui, velho. Mata esse cara aí, parceiro. Tem mais um aqui, tem mais um aqui. Salve, meu time. GG. Me dá essa arma. Mano, vou pegar SB, hein. Tem cara de S-Cast em algum lugar aqui, velho. Tem que C, tem que B, tem que B. Bora, bora, explode, 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 explode. GG. Fica porra, mas é o SB4. Tem que B, mano. Agora é a chance. Ah, mano, pega SB. Eu pego. Eu pego. Ah, ele não tirou de mim, filha da mãe. Ele veio direto de mim, velho. Pô, B, olha como o meu time não tá pegando B, mano. Deixa eu pegar esse B4 do cara aqui. Tem que ver, tem que ver, time. Ele tá com medo de entrar, pô. Sai daqui, sai daqui. Ah, de hoje não vai. Essa casa que tá meio estranha, velho. Vem. Meteu no pé, meteu no pé. Eu vi, eu vi, eu vi. Sofre, Frenumim. Cara, ela não pegou bem ainda, galera. Feu. Vai que vocês esquecem? Não, que eu vou lá. O cara vira em costas. Onde? Caraca, eu não sabia que tinha visão ali, mano. Pô, já era pra ter pegado esse B, galera. Faz muito tempo, mano. De verdade, muito tempo. O pessoal parou de dominar, velho. Tem que pegar, tem que pegar, mano. Ah, o cara virou costas. De novo esse mana que é superador? Irmão, se a gente pegar ou pegar agora, já era. Perdemos o jogo. Peguei a Huss, peguei a Huss. Nossa, é muito difícil, galera. De coração. GG, pegaram o A. Pra você ir pra nós, é a chance, velho. Tem que pegar aqui, não? Peguei a arma dele. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, time. Viu de boca não, parceiro. Mano, tô pegando o B sozinho, galera. Sozinho. Eu vou, mas eu pego. Peguei. Peguei esse B4 do cara. Galera, tô até concentrado, mano. De verdade, tô com 16 kills, velho. É deles, é deles. Não, mano, vem no Costa. Caraca, quase penei, velho. Meu Deus, fica na testa. Meu Deus do céu, fica na testa, parceiro. Treme em fogo, graças a Deus. Treme em fogo, treme em fogo. Não posso, não posso pegar, não posso pegar. Matei, matei, time. Não posso matar, velho. O cara, nossa base é a nossa base de time. Tem que matar, pô. Só não pode deixar os caras fazendo triple cap. Mano, não posso matar. Nossa, que agonia eu não poder matar, velho. GG, nossa, nossa, nossa. 17 kills, mano. Tá ótimo, pô. Caraca, é muito difícil, cara. De coração, mano. Eu desafio vocês aí a fazerem isso, mano. Se vocês quiserem mais... Pô, dá pra fazer até mais um vídeo nesse mesmo desafio, mano. Comente pra briga, né? Se você quer a parte 2, se você quer o... O segundo vídeo que vocês já vir aqui, que, mano, daí eu vou... Pelo menos eu invepi, eu vou pegar uma vez, mano. Essa é a minha meta agora. Pegar invepi jogando desse jeito é muito difícil, né? É muito difícil, mas é isso. Vai ser curtido quais os desafios também que vocês querem ver aqui no canal. Mano, 17 kills aqui, tá ótimo. Eu não fiquei em terceiro lugar. Cara, mas eu acho que se fosse um Shoot Walls e Nakedown, acho que não seria bom, não. Tinha que ser um Shoot Walls ou o Summit, mano. Acho que são os dois melhores mapas pra esse mapa, pra esse desafio, velho. Porque se for Nakedown, mano, é muito difícil pegar... É muita gente. É muita trocação, toda hora trocando de ponta ali. Então, eu acho que Nakedown não funciona ainda muito bem, não. Mas, galera, é isso. Vem comigo por aqui. Falou, Zé. Fui, tamo junto. Até o próximo vídeo. vc Where Nakedown www.odaCo Restaurant em cima e e or 2 r